Então galera, essa aqui é a segunda parte, cara, da Rua da Macumba, né? Se você não viu a primeira parte, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição E se você não viu o vídeo de dia também que a gente foi nesse local Eu vou deixar o link também aqui embaixo na descrição pra você, né? Então hoje a gente vai na parte mais forte dessa rua É a parte que tem as principais oferendas, né? Pena de animal, entendeu? Tem várias coisas pesadas lá Então a gente vai embarcar agora e vamos à continuação, né? A continuação da primeira parte eu duvido que já foi boa E essa, meu amigo, essa parte tá melhor ainda Tá 3, 4 vezes melhor do que a primeira Então vamos lá ver o que aconteceu nessa segunda parte E você que não é inscrito, meu amigo, já se inscreve E não esquece de deixar o seu likezão aí E ativar o sininho de notificação Porque isso vai te notificar dos próximos vídeos, beleza? Bora lá! Aí pessoal, tô indo de apézão mesmo O Jefinho tá fazendo a volta com o carro dele lá Ó Tem um dia de apézão na frente aqui pra tomar uma frente Pra ver qual que é Porque ela é logo aqui na frente já, não é longe, entendeu? Tem bastante lixo aqui jogado É uma rua que não tem nada aqui, galera Só tem algumas fazendas Ó, o Jefinho tá aí, ó Pode vir, vem As pedras Eu lembro que era aqui, ó É aqui mesmo Pode parar aqui Tem uma entrada aqui, ó Pode estacionar ali, ó O que que tem aqui? Aqui é onde eu vi Ah, limparam? Aqui tava cheio de... Aqui tem pena aqui, ó Pena? Pena de dia aí Será que pena que é essa aí? Tem um vaso quebrado ali também, ó Engraçado, galera Que no vídeo de dia Tem um bagulho preto aqui em cima, aqui, ó Quem viu o vídeo de dia vai saber Né? Ó, um vaso quebrado aqui Eu acho que aqui nós vamos pegar o ferenda, mano Ó, um vaso Ó, ó o cheiro de carniça aqui, ó Ei, vem cá Vem cá Aqui, ó Pena de... Caralho, marando E, ó É, cheio de pena, né? Ó Ei, o engraçado que aqui quando vim... Olha aqui, cara Olha aqui, ó Olha aqui Ó, cheiro forte Aham Hoje é fim, hoje é fim Sério, Paulo Aqui quando vim de dia Aqui em cima tinha um negócio preto Não lembro se era nessa pedra Ou se era naquela ali Tinha um negócio preto de plástico, tá ligado? E tiraram Alguém que parou aqui e mexeu É verdade Então a gente vai entrar aqui agora Pra cima eu acho que não tem mais nada Porque ali na frente já tem casa Então O que que é isso? Plástico Plástico Nossa, foda Aqui que eu vi bastante vela derretida Toma cuidado porque aqui é bem liso, tá? Cara, mas é um... Caralho Que que é isso, porra? Alguém me empurrou, cara Alguém me empurrou, velho Que que é isso, porra? Alguém me empurrou, cara Como assim, Jefinho? Como assim, cara? Alguém me empurrou, cara Tem alguém aí? Alguém me empurrou, velho Me empurrou pra cima do bolo, velho Aqui, 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 ó Aqui, ó Meu Deus do céu, cara Ei, eu falei pra vocês que aqui era pesado, cara Alguém me empurrou, cara Eu tô falando sério, merda Me empurraram em cima do bolo, porra Ei Ei, vamos fazer assim, ó Ei, vamos embora, cara E vamos Até agora eu não quis fugir pra ir embora Vamos fazer assim, ó Sério, sério, sério Vamo embora, merda Escuta, caralho Vamo embora, cara Ei, a gente já vem até Eu tô pedindo pra ti me empurrar, cara Jefinho, a gente já vem até aqui agora, cara Vamos dar uma olhada ali embaixo A gente já vai Ó Ó lá, ó lá A gente já vem até aqui, porra Não, vamo embora agora, caralho Não força a barra, velho Tá cheio de vela ali, ó Ó lá, ó lá Vamo lá olhar essa porra de perto, porra Ó Aqui que afunda, aqui que afunda, caralho Meu Deus Não, cara Porra Vamo lá, vamo lá Daí a gente vaza, porra Vamo Pô, a gente vem aqui de noite, cara Tarde, cara Pra já ir embora Na primeira merda que dá, caralho Olha aqui, ó Vela, ó Tá vendo aqui, ó Vela colorida aqui, ó Derretida, ó Não é lugar pra nós isso aqui, cara É Não é lugar pra nós essa merda, cara É, mas vem aqui, ó Vem para aqui, ó Ó lá, ó Passa aí, ó Passa por aí Cuidado, cuidado, cara Vai cair aí, porra Vai lá, Paulo Eu, como eu sou mais cagão Me seguro com as mãos Tô aqui, ó Mais vela aqui, ó Calma, calma Mais vela aqui Calma, Jair Finchera Não precisa ficar nervoso, cara Não é assim que a gente vai resolver a parada Calma E isso aqui é a vela recente, tá Que eu acho que quando eu vim de dia aqui Não tinha isso, ó Ó, aqui, ó Eu vou trocar isso aqui Não encosta, não encosta, cara Como assim não, cara? Não encosta, cara É, como você pode Ó, tem uma aranha chegando no teu pé aí Olha aqui, ó Aranha aqui, ó Ei, a vela tá recém derretida, hein Foi feita Ó, aqui, ó Aranha aí Ei, que cor que é essa aqui? Aranha no teu pé aí, rapaz Chegando aí, ó Ih, caralho Cuida atrás aí, beleza, Paulo? Cuida atrás aí Cara, tem papel higiênico menstruado aqui, cara Sério? Olha aqui, ó Vermelho ali, ó Caralho Isso aí não tinha de dia Ei, eu juro, por Deus, cara Que não tinha de dia É, eu sei, cara Olha aqui, ó Menstruado? Olha ali, ó Vermelho, papel higiênico vermelho O que que é? Não, não é, não é Ah, uma calcinha, cara Claro que é, cara Ah, tem uma cueca aqui, ó É uma cueca? É um trabalho É uma cueca É uma cueca Fizeram uma macumba pra algum cara Pra alguém engravidar, né? Pra engravidar? Ei, esses pandem aí Eu não lembro Sinceramente, eu não lembro Se tinha isso aí Nossa Nossa, que cheiro Camisinha Camisinha? Não, deixa eu pegar isso aí Porque o pessoal vai O que? Vai pegar? Não, pegada Vai pegar com a câmera, porra Olha aqui, a camisinha aqui Eu sou aqui, ó Olha aqui, ó Camisinha com a vela derretida aí, ó Aí, pessoal Olha, tá isso É um lugar que é bastante frequentado Pra quem gosta de fazer uma curva, cara Uma pedra aí Olha de longe Não, olha de longe essa pedra aqui Parece um altar de oferenda Ilumina bem, ilumina bem aqui, Paulo Não, não, não Olha aqui, não Mas tu não tá pegando Olha daqui Olha daqui Vê se a pedra não é uma... Parece um altar de oferenda Olha aqui, ó Olha só Uma chapa reta Em cima de uma pedra Tá vendo? É uma pedra de oferenda isso aqui, ó É, mas assim, ó Vamos, vamos... Hoje é sábado Não, vamos embora Hoje é sexta que nós estamos gravando Não, vamos embora Vamos raciocinar, raciocinar Raciocinando Raciocinando, ó Eu vim aqui com o Fabinho Sábado passado de dia Hoje é sexta Tipo assim, seis dias depois, certo? Então o pessoal vem de segunda a sexta Aqui fazer as oferendas Cara, e aquelas velas que a gente viu lá de cima Onde tá? Que eu não tô vendo aqui Cara, é verdade, velho A gente viu velas lá de cima e sumiram Sumiram? Só apareceu velas derretidas agora Vocês são loucos, mano Eu vou embora, tô falando sério Eu vou embora Olha aí, olha lá, olha lá Não, ei Eu tô falando sério Eu vou embora Ei, alguém tá olhando ali, ó Volta lá Eu vou embora Ei, volta ali, volta ali, Jefinho É sério, tem alguém olhando ali, cara Ei, tem alguém olhando ali, cara Vai lá, Paulo Vai lá, vai lá Cadê aquelas velas que a gente viu? Aqui de cima Aqui, cara Tinha alguém olhando aqui, cara Vamos embora, cara Vamos embora, porra Vamos embora, cara Deixa eu lavar meu pé, então Pelo menos, pô Sujo de bar Ei, cara Eu juro que eu vi alguém aqui olhando, cara Tá, vamos, vamos Ó Eu vi alguém pra lá Ó Opa Ei, ei, ei É sério O cara correu pra lá, porra Deixa eu correr aqui Peraí, peraí Ô, volta aqui, porra Corre, corre, corre Vem cá Vem, jefinho Vem, tá aqui O cara aqui, ó Vem, jefinho Corre, corre, corre Sumiu O cara sumiu Cadê o jefinho, cara? Ó Ó, ó Tem uma luz lá, cara Outra Cadê o jefinho, cara? Tá vendo, tá vendo? Nossa O cara fugiu, cara Sumiu Não acharam? Peraí Vamos de carro Entra aí Vai Vamos de carro Abre, abre a porta Caramba, não tô legal Pega a lanterna aí Aqui, aqui, ó Essa ali Vai, vai, vai Mente o cacete Que o cara saiu correndo, porra Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Cuidado, 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 cuidado Cuidado, porra Tá no mato Tá no mato Ei, não, não, não Pode reduzir Reduzir Pode reduzir Parabéns A gente começou o vídeo Vamos encerrar ali mesmo Pode parar aqui Pode parar aqui Pode parar pra ver Aí, galera O cara fugiu Eu juro pra vocês Tinha alguém correndo, cara Tava todo de branco, cara O cara tava todo de branco Eu juro Quando eu falei Que tinha alguém ali Que eu pensei ter visto Alguém perto do carro Era alguém de branco Sim Passou um tempo depois Alguém me empurrou, cara Sério Alguém pegou Colocou a mão na minhas costas E me empurrou Me empurrou em cima do Paulo Tu acha que eu vou brincar com isso aí, cara? É Tchau, tchau.